Catiane Manjurma reside em Coronel Vivida, cidade localizada a 15 minutos do distrito de Vista Alegre. Ela foi uma das participantes da palestra Relâmpago. Olha, eu resolvi participar porque é uma divulgação aqui do nosso distrito de Vista Alegre, né? Uma riqueza que a gente tem e através dos conhecimentos da divulgação a gente vai mostrando para as nossas gerações, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos e levando para a vida. Assim como Catiane, Arthur também participou da palestra e compartilha os motivos que o levaram a ir nesse intercâmbio de conhecimentos. Eu acho muito interessante, né? Tipo, aprender, ter mais conhecimento sobre, tipo, que é perto da minha cidade, onde eu moro, né? Daí, tipo, ter um conhecimento mais, né? Sobre. A palestra organizada ao ar livre foi promovida pelo Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Inovação em Astronomia, o GEASTRO, sediado na UTF-PR de Pato Branco. Luiz Antônio, um dos participantes do projeto, compartilha os tópicos discutidos durante a palestra. Hoje ocorreu aqui uma explicação sobre as diferenças dos asteroides, dos corpos celestes, dos planetas, dos astros, das estrelas, de uma forma lúdica, de uma forma didática. Então, comentamos aqui como que foi a formação da nossa cratera meteorítica de impacto aqui de Vista Alegre, né? Que é uma cratera de complexidade alta. Como que foi a formação, né? Então, milhares de anos atrás, ela acabou atraindo um corpo celeste, uma rocha que estava passando por aqui, próximo. Ela colidiu com a terra, né? Colidiu nesse local aqui. E ela formou aqui esse vale, que tem hoje 9,5 quilômetros de diâmetro. Ela tem uma... como ela é complexa, elas são poucas no Brasil, nós temos nove. A nossa ocorreu em um derramamento de basalto. Então, ela é estudada, né? Será estudada aí pelos cientistas das NASA que vieram coletar materiais aqui em julho. E farão artigos e explicarão aí como que foi uma formação de outros planetas, de outros satélites naturais. Outro membro do Geastro, que também ministrou a palestra, esclarece a diferença entre asteroides, meteoros e cometas. Quando um asteroide se choca com outro, ele se parte em várias partes, né? E essas partes, elas... quando chega na Terra um pedaço de rochas, né? São rochas ou metais, elas são chamadas de meteoros, né? E a diferença de um meteoro para um cometa é que o cometa, ele deixa os rastros, né? Geralmente eles podem ser feitos de gelo. Aí você vê, como tem aquele cometa Halley, que é famoso, né? Ele deixa aquela cauda, ele vai se desfazendo e ele é enorme, né? É um cometa, então, muita gente chama de estrela cadente, mas na verdade é um cometa. Todos os anos, notícias são divulgadas alertando sobre a aproximação de asteroides em relação à Terra. Um exemplo disso ocorreu em julho de 2022, quando dois asteroides com tamanho de arranha-céus estavam se aproximando. Guilherme explica que existe um monitoramento completo por trás desse assunto e acredita ser altamente improvável que um asteroide colida com a Terra. Hoje em dia, com a NASA e os cientistas estudando, eles conseguem prever muito tempo antes da rota que um asteroide está fazendo, né? Então, para chegar na Terra é muito difícil. E pela distância que eles estão também, quando eles entram na atmosfera da Terra, eles vão se desfazendo. Então, eles perdem muito do tamanho deles e quando chegam aqui já... O que a gente pode ver que de vez em quando acontece, né? De cair um pedacinho de um meteorito, ele já chega muito pequeno. Mas numa extensão assim como esse é muito raro. Eu acho muito difícil acontecer, né? De cair um pedacinho de 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 um pedac